E dá-lhe promoção de veículos aqui no Feirão de Carros aí pessoal, Alexandre dos Carros na área aí Estamos aqui no Feirão de Itaguatinga, Distrito Federal, hein Achemos essa Hilux aí, ó Hilux com roda da mais nova, ó Área 17 A caminhonete está um preço muito bom aí pessoal Já já eu falo o preço para você, fica no vídeo até o final, hein Eu vou mostrar o carro bem detalhadamente para você, falou Que caminhonete é ajeitada aí pessoal Ela é 2013, tá? Está para vender, já já eu falo o preço para você Vou mostrar ela aqui detalhadamente para você Esse carro aqui é standard, né amigo? Ela é standard, ela não tem vinda elétrica Ela é manual, câmbio manual, mas é um carro selado 4x4, motor 3.0, né A diesel, multimídia, carro imperfeito Está de conservação, os bancos dela também são bancos de tecido Não são bancos de couro Porque ela é a standard completa, câmbio manual Essa caminhonete aqui é super vendável Ela é mais barata do que a outra, que a outra SRV é mais caro, né A outra já é automática, automação de couro A caminhonete aqui está filé Só que ele colocou umas rodas aqui Bem caras, as rodas dessas você for comprar aí Custa uma média de 8 a 10 mil reais Ele colocou nela aí Que já é uma valorização muito boa É um carro, pode entrar lá se você quiser Já filmei a parte de dentro Carro 4x4 Já eu falo, o preço fica no vídeo Muito boa, não é carro batido Estou vendo a traseira do carro aqui Tudo original Tem protetor de caçamba Tem esse outro forro aqui também Capota marítima Os carros estão a preço muito bom, viu pessoal Compensa você adquirir esse veículo aí Deixa eu abrir o cabelo dela aqui para dar uma olhada Quantos mil rodadas que ela está, amigo? 154 Olha, ela está pouco rodada Ela está com 154 mil quilômetros Realmente os bancos dela aqui Está muito bom A gente viu que o carro é bem original Está com 154 mil O carro desse aqui roda 1 milhão de quilômetros Com esse motor aí Motor a diesel 3.0 2013, que é uma média de muito boa de ano, hein pessoal Já eu falo o preço Olha aí pessoal Abri o cabelo dela para dar uma olhada Motor dela é o melhor que tem O motor 3.0 Turbo e intercooler A meta é toda original de fábrica Não é carro mexido, tá? O capu dela é tudo original Está Toyota Muito boa 2013 Turbo e intercooler A pintura dela está muito boa Não vi defeito Só esse defeitinho aqui Para não falar que não tem É isso aí Entendeu pessoal? Pessoal, é o seguinte Essa caminhonete custa A média de 125 mil Porque ela é 2013 Completa standard Mas o rapaz está fazendo Uma promoção nela aí Por 108 mil reais, tá? 108 mil reais Agora ele falou que esse preço aí Não tem mais choro não Já está no choro Está no limite É para vender rápido Quem quiser comprar Me chama no zap aí Isso aqui é oportunidade Pessoal, esse preço aqui Você não acha toda hora não Só essas rodas dela Custa de 8 a 10 mil reais Entendeu? E ele está vendendo Ela por 108 mil reais Só que ele falou Que esse preço aí Não tem mais choro Já é o limite Que ela custa 125 Entendeu? Porque ela é standard Só como ela tem essas rodas Que custa 8, 10 mil Isso aí está indo de graça para você Você vai levar Para 108 mil reais Tá? O carro é a diesel É Câmbio manual É a standard Compreta 2013-13 Beleza? Gostou? O carro está aqui em Taguatinga Brasília Só me ligar pessoal Só deixando os carros Eu sou corretor E peguei esse carro para vender A data do vídeo Vai estar na descrição Do vídeo, tá? Só vocês entrando Na descrição Vai estar o meu telefone E vai estar a data do vídeo Esse carro está muito barato pessoal Não perde não Porque é 108 mil É preço de caminheta mais velha Só me ligar Tchau, tchau Deixa o like E aí C 78 mil E aí Como você já está E aí E aí E aí E aí E aí